Mas aí tem peixe, mas se você faz fábrica, astraga o peixe. O que eu estou pensando é realmente o investimento no Rio de Janeiro ser em cima da indústria da alegria e da natureza. Que o turismo é a segunda indústria do mundo, o turismo. Em dois anos vai ser a primeira. E a gente está matando o Rio, que é isso. A galinha dos ovos de ouro do Rio é essa, não adianta ele... Por isso que tem essa conclusão. Então o que eu estou propondo é que vai ter um carnaval no São Górdão. Vai ter 3 mil capoeiristas desfilando, 3 mil. E vai ser na apoteose, ao mesmo tempo, 3 mil capoeiristas jogando. Aí depois vem o Ilê, da Bahia, e vai levando todo mundo, vai formando rodas de samba, de capoeira, de criança brincando, de futebol, de teatro, de dança, pelo São Górdão inteiro. Aí depois vem o Acadêmicos da Rocinha, que traz de volta até a apoteose. Isso é domingo, dia 19. Pode ir qualquer pessoa que goste do Rio, da floresta e do mar, que lutem por isso, que sabem que é importante isso, pode desfilar. Quem não tiver fantasia de qualquer escola, de qualquer bloco, quem não tiver, a Fundição também está fazendo uma oficina de fantasias e de carros alegóricos. Um carro, por exemplo, tem ideia, o primeiro carro é um carro de bombeiro, assim, o carro do mar, é um carro pipa do bombeiro, e em cima uma baleia jogando água. Bonito isso. O primeiro carro é isso. Agora eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para o Camisa dar uma demonstração aqui dessa capoeira belíssima. É possível? Claro, pois não. Então, por favor. Mestre Camisa. Mestre Camisa. Mestre Camisa. Mestre Camisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.